Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, a 14ª videoaula já. Todas essas imagens que estão aparecendo aí na sua tela são videoaulas anteriores. E se você ainda não viu e quer conferir todas elas em ordem, já tem uma playlist aqui no canal com cada uma delas em ordem pra vocês conferirem. Então se quiser clicar, o link tá ali no box de descrição ou ali em cima naquela bolinha ali nos cartões de indicação. Na videoaula de hoje eu vou ensinar uma coisa que vocês me pedem há bastante tempo, que é ensinar a cruzar de frente e cruzar de costas. Eu já ensinei aqui, lá nas primeiras videoaulas do canal, formas mais simples de você tá se locomovendo tanto de frente quanto de costas. E essa seria uma forma mais característica da patinação, é o que a gente realmente usa na patinação artística. Eu já inclusive falei um pouquinho sobre como cruzar no vídeo onde eu mostrei vários passinhos da abertura da série Sou Luna, quem aí já conferiu. Lá eu já falei um pouquinho do assunto, mas aqui eu vou falar bem especificamente pra vocês. Então vamos lá. Vamos começar então com o cruzado de frente. O cruzado é uma forma de você fazer a curva enquanto anda. Então o braço de fora vai ficar na frente do seu corpo, assim como tá na imagem, e o braço de dentro fica mais ao lado, indo mais pra trás, enfim, indo pro lado de dentro do círculo. Então você vai flexionar um pouco os seus joelhos e vai começar a fazer o cruzado. E pra andar é muito simples. O impulso fica por conta das rodas internas da perna que tá do lado de fora. Então você dá uma leve empurradinha com as rodas internas e passa essa perna pra frente da outra, cruzando aí da forma que tá no vídeo. Em seguida, a perna que ficou pra trás volta pro lado da outra e você pode cruzar novamente. É meio confuso falando, mas acho que aí pela imagem deu pra entender, né? Agora vamos ao cruzado de costas. A posição do corpo no cruzado de costas é muito semelhante, porém, você vai estar olhando pra trás, né gente? Pra ver pra onde você tá andando. Mas novamente, o braço que tá pra dentro da curva vai tá pra trás e o braço que está pra fora da curva vai ficar pra frente. A diferença na cruzada de costas é que você vai cruzar com a perna que tá pra dentro da curva, puxando com as rodinhas externas do patins. Então colocou a perna do lado e vem puxando, pressionando as rodinhas externas e passando a perna pra trás da outra perna. De novo, gente, desculpa. Eu sei que falando é bem confuso, mas acho que aí pela imagem devagarinho vocês conseguem ver bem qual é o movimento do pé, certo? A diferença na cruzada de costas é que a outra perna não necessariamente vai descolar do chão se você não sentir necessidade. A perna que fica pro lado de fora da curva pode estar sempre no chão. Então essa foi a videoaula de hoje. Espero que eu tenha conseguido explicar, é um pouquinho confuso explicar a cruzada, mas espero que tenha ficado bem explicadinho aí pra vocês. Se ficar alguma dúvida, me falem aí nos comentários que eu tento vir explicar melhor pra vocês com base nas dúvidas de vocês. Não esquece, é claro, de me deixar aquele like pra continuar incentivando aqui as videoaulas e se inscrever no canal se não for inscrito. É só clicar aí no meu rostinho, pode clicar pra se inscrever. E é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.